Música 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 O ouro descida, cheitinho de senti, eu saio de casa, coitado de poder Me chamam pra dançar, eu nunca abençoar, eu não me abençoar Eu não me abençoar, eu não me abençoar Apesar, eu me sinto, eu te escondi no ouro, eu gosto de agente, bater a dinho da bandeira Põe o som pra se eu não me deparar De mandar, de mandar, de mandar, de mandar Põe o som pra se eu não me deparar Põe o som pra se eu não me deparar Pada, pada Põe o som pra se eu não me deparar Põe o som pra se eu não me deparar Põe o sombra